Estamos já chegando em 2024, eleições americanas, tá? E no momento, Biden mantém vantagem sobre Trump. Pô, Charlão, tu acreditando nessa pesquisa? Não, mas eu tenho que mostrar, tá? Eu tenho que mostrar aqui. Então, no momento, Biden mantém vantagem sobre Trump, tá? Aí a gente pode vir aqui, ó. Entre eleitores registrados, Biden superou o antecessor por 6 pontos, 44 a 38, tá? Eu andei vendo outro dia em outro site, que dá pra gente fazer aposta e tal. Acho que até que eu vou fazer umas apostinhas aqui pra gente acompanhar aqui no canal, tá? Em relação à presidência. Eu vi que o Trump tava com 44 e o Biden com 42. Eu vi isso, tá? Minha opinião, já que eu não fico em cima do muro aqui, vou falar agora a minha opinião, tá? Se fosse hoje a eleição, o Trump ganharia. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários a opinião de vocês. Charlão, eleições hoje, quem ganharia? Trump. O Biden tá muito mal, não tá rolando. Tem escândalo do filho dele. Os Estados Unidos tão perdendo a hegemonia aí. O Biden não roda. Você tem que rodar. Alguém aqui já trabalhou em área comercial, já trabalhou com venda, alguma coisa assim? Você não pode ficar com a bunda na cadeira. Você tem que rodar, meu irmão. O Biden tinha que estar rodando. O que que tá acontecendo aqui no Brasil? O Maduro não veio pra cá e o Lula quer meter ele nos BRICS? Tão querendo meter a Arábia Saudita também nos BRICS. Aí você vai ter Índia, Rússia, China, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Venezuela. A Argentina vai entrar de penetra. Quando olhar, vai entrar a Kirchner lá toda esticada na reunião dos RICS. Não consegue nem falar mais. E aí? Todo mundo o quê? Contra os Estados Unidos. Tá todo mundo contra os Estados Unidos, meu irmão. Olha a merda. E o Biden tá fazendo o quê? Nada. Nada. Deve estar tirando uma soneca. Ele não tem idade. Digo até mais, tá? Eu prefiro que o próximo presidente americano seja mais novo, nem seja o Trump. Já falei isso aqui. Precisa ser um cara mais novo. O mundo tá virando uma bagunça. O mundo está virando uma bagunça. Então, falei aqui, agora vejo vocês falarem.